Adivinhe os personagens dos filmes e séries pela voz, parte 3. Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar seus conhecimentos sobre cultura geek. Você consegue adivinhar os personagens de filmes e séries apenas pela voz? Aparecerão 8 personagens, ouça atentamente a voz e diga a qual personagem pertence. Serão mais de 20 personagens para testar suas habilidades. Anote ou memorize sua pontuação. A cada resposta certa, some um ponto e diga seu resultado aí nos comentários. Diga também qual foi o mais fácil de adivinhar e qual o seu personagem preferido. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Adivinhe o personagem pela voz! Olha, não temos como derrotar os sozinhos. Combinadas, vamos vencer assim! Ô, iuhu! Fala aí qual o seu plano! Este é o nosso momento! Você me quer? Acertou quem respondeu Sonic! É isso aí! Este é o nosso momento! Você sabe de quem é essa voz? Se conseguir terminar, vai poder ir comigo! Observe e aprenda! Juntos, nós! Vamos deter esse monstro! E estão todos contando com a gente! Sem pressão, tá? Tá chegando! Acertou quem disse! Princesa Peach! A quem pertence essa voz! Eu ia faturar aqueles feijões mágicos! Sua intromissão me custou os ovos de ouro, meu amigo! Mostra as patas! Muito bem! Acertou quem respondeu! Gato de botas! Como alça fazer a caixa de areia pra mim? Quem é o dono dessa voz? Obrigada! Guardei! Já falou com a sua mãe? Sobre o dia de ação de graças? Eu gosto de presentes também! Se lembra naquele dia? Lá em casa? Você tava falando dos sentidos? Acertou quem respondeu Eleven! Você já ouviu essa voz em algum lugar? Eu só queria mostrar que eu consigo! Posso ser valente como você! Mas você nunca tem medo de nada! Você teve e estaremos sempre juntos! Não é? Então até... Acertou quem respondeu Simba! Aquelas hienas tiveram muito mais medo! É porque ninguém se mete! Você reconhece essa voz? Valeu! A aterrissagem podia ter sido melhor! É que a roupa é nova! Mas não tem problema! Ele é perfeito! Obrigado! Sou seu fan! Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro! Asas de fibra de carbono? Isso eu explicaria... Acertou quem disse Homem-Aranha! Tenho o direito de permanecer calado! Essa voz te parece familiar! E de que adianta? Se vamos ser atacados, não será sem riscos! E como que a teoria nos prepara pro que está lá fora? Ou então você pode me dizer agora! Brilhante! Hum... Acertou quem disse Harry Potter! Pensei que tivesse um plano! Você sabe exatamente o que Dumbledore disse a mim! E caso não tenha notado, já encontramos uma... Adivinha o personagem pela voz! Não devia dizer pra eu desistir? Por que tá agindo esquisito? Se tem alguma coisa pra me dizer? É só dizer! Tem alguma coisa pra me dizer? E resolvido! A não ser que não... Acertou quem respondeu Moana! Maui! Você sabe de quem é sua voz? Finalmente encontrei! Agora quem vai me deter? Nem pensar! Abra os portões! Mas tem um probleminha! Um humano com... Acertou quem respondeu Bowser! Nem pensar! A quem pertence essa voz! É o meu destino fazer o que os meus ancestrais não conseguiram! Restaurar o poder audacioso para a terra do meu povo! Não se faça de bobo, aprendiz da garra longa! A garra longa e seu povo eram inimigos! Acertou quem disse Knuckles! Entregue a bússola! Você não é páreo pra mim! Eu treinei pra isso a minha vida toda! Quem é o dono dessa voz? Você não! Eu posso ser antiquado, mas acho que quando você está noiva é porque já se cansou da gandaia! Sério? Vai querer falar grosso comigo só de cuequinha? Você tem dez palavras! Dez! Palavra! Acertou quem respondeu! Wolverine! Porque você, o ministro da justiça, quer que a sua noiva seja morta pela Yaku! Você já ouviu essa voz em algum lugar? Você me salvou outra vez! Você fez o que era certo para todos! Na verdade, uma ponte tem dois lados! Fizemos isso juntas! E vamos continuar fazendo isso juntas! Acertou quem respondeu Elza! Os espíritos concordaram que Arendelle merece continuar com você! Você reconhece essa voz? Minha querida! Não é... Isso é passado! Então você vive na badalação? Fotografa pessoas do mundinho da moda? É o seu tempo! Acertou quem disse Cruella! É que entrarei no mundinho da moda! Vamos trabalhar! Essa voz te parece familiar! Tá falando... Comigo? Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Olha pra mim! O que que eu sou? Não te incomoda isso? Mesmo? É, certo! Acertou quem respondeu Shrek! Ah, claro! Mesmo? Não! Por favor! Eu não quero voltar pra lá! É muito chato você... Adivinha o personagem pela voz! Bola no cesto de roupa suja! Então... Não vai dar pra ele ir com a gente no Hellfire hoje! E eu sei que não dá pra gente ganhar a sua campanha sádica sem ele, então... Acertou quem respondeu Dustin! Então, eu e o Mike conversamos... Batemos um papinho e... Você sabe de quem é sua voz? Ah, é! E você não passa... É de uma cabecinha tristonha! Mas deve ter alguma coisa que gostaria de fazer antes de morrer! Ah, é uma mulher? Ah, você não me disse que estávamos falando... Acertou quem disse! Rei Julian! Olha, você precisa ir direto até essa mulher, tá? E olhar nos olhos... A quem pertence essa voz! E você é autoproclamada abelha rainha! Curiosidade sobre as abelhas? Tira o ferrão delas e caem mortas! Deve ter sido a primeira decisão inteligente do dia! Silêncio é muito bem-vindo! Seus seguidores são claramente imbecis! Eles reagem a... Acertou quem respondeu Vandinha! Quando olho pra você, os seguintes emojis me vêm à mente! Corda, buraco! Quem é o dono dessa voz? Que lugar é esse? Tá legal! Vamos lá! Tira isso, tira isso, tira isso! Lá vamos lá! Deixa comigo, sem problema! Acertou quem respondeu Mario! Deixa comigo, sem problema! Você já ouviu essa voz em algum lugar? A minha única companhia é uma pedra que eu chamei de rocha! X ao quadrado vezes a hipotenusa de Y ao quadrado dividido pelo valor absoluto da amizade é igual! Mas hoje, dia 243, trouxe um novo otimismo pra mim! Acertou quem disse Robotnik! Você reconhece essa voz? E o que tá segurando a rampa? Ok, lá vou eu! Não, não consigo! Nem por um milhão! Quem deu esse nome? O que significa? O que você disse? Acertou quem respondeu Luca! Essa voz te parece familiar? Desde quando sabe da minha narração? Sabe minha opinião sobre recrutas? É o mesmo que eu acho de piloto automático! Eles só complicam ainda mais as coisas! Eu tô melhor resolvendo tudo do meu jeito! Ok, ok! Venceu! Acertou quem respondeu Lightyear! Copiei, comandante! Conta com a gente! Vamos proteger a galáxia contra a invasão e ameaça! Adivinha o personagem pela voz! Às vezes as coisas voltam, amigo! Somos a prova disso? Você e eu! Então vamos convocar a corte da irmandade! Se essa é a única esperança, então estamos mal! O mundo é o mesmo! Acertou quem disse Jack Sparrow! O mundo é o mesmo! Há menos razões! Você sabe de quem é essa voz? É! Pelo menos estamos na passagem de tempo! Talvez nos leve até a toca dos sonhos! É onde estão armazenados todos os sonhos do planeta Báblia! Isso é o que temos que descobrir! Podemos ler os sonhos dele em voz alta! Acertou quem respondeu Lava Girl! Eu sei que posso ser boa! Eu sei! Há quem pertence essa voz! Te digo em um minuto! Foi feita por duendes! Não, você não entendeu! Sujeira e ferrugem não afetam a lâmina! Ela só absorve o que a fortalece! Não tá vendo? Acertou quem respondeu Hermione! Agora me diga nos comentários quantos você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei! Se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão! Tchau!